Estamos aqui com mais um leva fácil entregue, olha que bacana, ó Esse aqui é um cliente do Amitsubishi, veio de São Paulo, tá aí Aqui ele vai botar a motocicleta dele, ali tem a rampinha E ele já fez uma segunda placa, botou ali Alô, alô amigos, estou aqui atrás com uma Lander Ela é modelo 2021, já tem praticamente um ano Tem um pouquinho mais de um ano que já está comigo Tem 3 mil quilômetros e é só felicidade essa moto Essa moto é espetacular, gosto muito E essa moto aqui eu tirei no consórcio Eu tenho hoje 49 anos Eu tenho consórcio desde 18 anos de idade E nunca deixei de pagar um consórcio Mas por que Adalto? Qual que é o grande lance do consórcio? O consórcio para mim é uma poupança que eu faço Então ao longo do tempo eu vou pagando E quando eu sou contemplado eu não oferto lance Quando eu sou contemplado eu adquiro um bem que eu já esteja querendo adquirir Mas não quero pegar o dinheiro e colocar o dinheiro todo Na motocicleta ou no bem que eu quero Adalto, mas por que isso? Eu sou comerciante, então se eu pegar o meu dinheiro Eu me descapitalizo no meu negócio Então não é um bom negócio para mim Adalto, mas taxa de juros, taxa de administração, como é que é isso? É muito menor do que uma taxa de financiamento Isso aí eu garanto para vocês Existem duas pessoas que compram consórcio hoje no Brasil A pessoa que quer economizar, quer fazer uma poupança forçada Que é o meu caso Eu faço isso há muitos anos, como eu relatei aqui para vocês E tem a pessoa que quer entrar no consórcio Já ofertar um lance e tirar a motocicleta Isso aí acontece muito aqui no Moto Brechó Nós temos o consórcio nacional Moto Brechó É o que mais acontece Então como é que funciona isso? A pessoa vai, oferta o lance dela E tira a motocicleta Geralmente ele tem uma motocicleta usada Ele tem uma motocicleta usada Vende essa motocicleta E dá o dinheiro de lance dessa motocicleta É assim que funciona Aqui no nosso consórcio nacional do Moto Brechó Estamos trabalhando com consórcio Já vai fazer seus quatro anos para mais Graças a Deus, muito certo Muitas modos entregues Nós temos uma equipe aqui extremamente competente O diferencial do Moto Brechó para os outros consórcios É que nós ouvimos a necessidade do nosso cliente Não simplesmente vendemos uma vaga dentro de um grupo De uma vaga dentro do consórcio É um papel Eu falo aqui que a pessoa que não está nem aí para vender consórcio Vende um papel Não, a gente estuda cada caso Então cada cliente é estudado A necessidade dele Quer tirar a moto quando Quer fazer uma poupança Então a gente vai indicar um grupo São vários grupos A vantagem do nosso consórcio aqui do Moto Brechó É que todos estão em andamento Então você não precisa entrar em um grupo E ele começar a rodar daqui a dois, três meses Nosso consórcio, todos estão em andamento Então a gente vai analisando o cliente Para adequar melhor as necessidades dele Eu acho, não Eu tenho certeza que isso é um diferencial nosso do Moto Brechó A gente não está preocupado em ganhar o dinheiro Claro, a gente tem que ganhar dinheiro Porque eu tenho que sobreviver Eu tenho que comer, tenho que pagar colégio Eu tenho que sobreviver Mas eu não viso o dinheiro A gente visa o bem-estar do nosso cliente Para a gente fidelizar esse cliente Esse ano a gente faz 22 anos de mercado A gente vai fazer 5 anos de venda de consórcio Difícil uma pessoa que trabalha desonestamente Que trabalha mentindo Que trabalha dando cano nos outros Durar esse tempo todo Pelo menos eu nunca vi na vida Então é isso aí Se você tiver interesse em fazer um consórcio com a gente O telefone é o 249-8805-2663 Nós não iremos parar nas festividades Claro que no dia de Natal, dia 24 e 25 não vamos trabalhar No dia 31 e dia 1 não iremos trabalhar Mas fora isso daremos continuidade aos nossos trabalhos o tempo todo Tanto de venda de moto quanto de venda de consórcio Pode ser que a gente demore um pouquinho para responder Mas nós estaremos trabalhando É isso aí Se você tiver algum amigo que você possa indicar Encaminhe esse vídeo para ele É legal, vai ser bom para todos nós Ele vai adquirir um bem que ele está afim Vai adquirir uma moto de trilha Nós vendemos consórcio para todos os produtos Imóveis, caminhão, carro, motocicleta, motocicleta off-road Motocicleta on-road igual a essa aqui com 5 anos de uso Carros com 10 anos de uso E motos off-road somente 0 km É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Isso aí falando um pouquinho da minha vida aqui São 31 anos fazendo consórcio E graças a Deus não posso reclamar de nada Então aí os bens todos A gente está acelerando Bom demais Valeu, valeu, tudo de bom Vamos aqui com mais um leva fácil entrega Olha que bacana Esse aqui é um cliente do Mamitsu Bicho Veio de São Paulo Aqui ele vai botar a motocicleta dele Ali tem a rampinha E ele já fez uma segunda placa Botou ali E ele já fez um cliente do Mamitsu Bicho E ele já fez um cliente do Mamitsu Bicho Música 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 Música